Existem alguns artigos na literatura que falam sobre a aderência de bactérias a diferentes materiais. A grande maioria deles traz o acúmulo de bioquímio bem maior em fios multi-filamentados, como seda, como algodão, em fios orgânicos, como os fios reabsorvíveis, como o vitrio, por exemplo. Tem alguns fios que são cobertos com triclosan, ou seja, tem uma capacidade antibacteriana, mas o custo também é bastante elevado. Então, a gente tem que tomar cuidado, e vou falar para vocês que eu já tive experiências ruins com infecção de ciclo cirúrgico por causa da escolha de fios errados, os fios monofilamentares como esse aqui que vocês estão vendo, o A1, por exemplo, o nylon, ele é bem mais liso do que os demais fios que estão ali trançados e que têm várias fibras e que têm uma capilaridade muito grande. Então, esse é um dos artigos que versa sobre essa diferença entre materiais de fios e de cultura.